Fala galera, se inscreva nessa bagaça, galera, Diogo Azevedo novamente, deixa seu like, qualquer dúvida, galera, deixa sua mensagem aí na descrição do YouTube. Eu vou falar hoje, galera, por que não se mudar pra Flórida? Pra quem não sabe, eu estou na Califórnia, galera, eu já tenho meu green card, tá? Eu vou explicar pra vocês por que o green card e você não vai morar na Flórida. Eu vou te dar a principal razão hoje, tá? Pra você ir não morar na Flórida. Vamos lá, então. Forou criada, galera, uma lei, tá? Chamada de Projeto de Lei do Senado SB 1808, fechado. Proíbe uma entidade governamental de executar, alterar ou renovar um contato com uma transportadora comum, tá? Se a transportadora estiver prestando serviço internacionalmente, qualquer serviço para transportar um estrangeiro não autorizado para o estado da Flórida, beleza? Então a transportadora, tipo, vou dar um exemplo pra vocês, a 1001, tá? Aquele ônibus de 1001, interestadual, beleza? Então, pessoal, se você entrou a qualquer outro estado aqui dos Estados Unidos e você quer ir morar na Flórida, por que morar na Flórida? A galera pode ir morar na Flórida por causa do sol, que nem na Califórnia. Só que a diferença entre a Califórnia e a Flórida, galera, tá? Que aqui na Califórnia é chamado Cidade Santuária, beleza? Cidade Santuária, pra quem não sabe, é pra são as cidades que são protegidas pelo estado, tá? Pois o governo federal não pode pegar você, mesmo legal, e retirar você aqui dos Estados Unidos. Então, a Cidade Santuária tem Nova York, também tem na Flórida, tem, desculpa, também tem na Califórnia. E a Flórida, galera, não é Cidade Santuária, tá? Foi aprovada essa lei e se caso você venha de um ônibus interestadual, tipo a 1001 do Brasil, tem muita conhecida no Brasil, beleza? E se você for pego dentro do ônibus, tá? Você vai ser deportado dentro do estado da Flórida e a prestadora de serviço 1001, tá? Perderá o contrato com o governo. Então, o que eu recomendo pra você, tá? Não ir morar na Flórida, beleza? Qualquer policial na Flórida, não hoje, tá? Já foi aprovado na Flórida, mas se você for morar na Flórida, galera, qualquer policial daqui a um tempo, ia ser que eles estarão em treinamento, tá? Porque eles terão atividades também, tá? Pra deportar você, beleza? Se você bater com o carro, você dirige sem carteira na Flórida, porque na Flórida você não pode ter, tá? Drives, lance, que é a sua habilitação. E se você bater no carro de alguém, tá? E o policial na Flórida já com essa lei já ativa, como já está ativa, eles terão que ter treinamento, galera, tá? Eles terão que estudar as leis da Flórida, beleza? Se você bater com o carro, o policial poderá te levar para o ICE, beleza? Então, eu recomendo você não ir morar na Flórida hoje. Eu já tive dois amigos deportados na Flórida, beleza? Eles estavam dentro do ônibus, o agente migratório do ICE entrou no ônibus e perguntou o seguinte pra ele. Me dá o número do seu Social Security, que é o CPF dos Estados Unidos, tá? No qual eu hoje tenho o social, beleza? Porque eu casei com um americano. Então, meus dois amigos falaram que não tinha o social. Eles colocaram meus amigos, tá? Com a handcuff, né? Que é aquele negócio que o policial prende você, que eu esqueci o nome, beleza? E levaram eles pra uma prisão federal, beleza? Uma prisão comum, tá? Uma prisão comum, como qualquer outro brandido com uma roupa amarela, beleza? E eles ficaram lá por dois meses até o julgamento, beleza? Do seu... Até o julgamento do seu processo, tá? Terminaram que eles dois foram deportados. Eles não ficaram mais nos Estados Unidos, beleza? Eles só tiveram que pegar as roupas e sair dos Estados Unidos, tá? Se você também cometer algum crime, galera, nos Estados Unidos, na Flórida, você pode também ser pego pelo policial, que vai ter aí, que vai ter, galera, poder de imigração e você poderá também ser deportado. Então, qualquer, galera, atividade que você faça, tá? Que o policial possa pegar você, tá? Você pode ser deportado dos Estados Unidos. Lembrando, galera, que esse projeto de lei, tá? Foi aprovado pelo Estado da Flórida porque o John Biden, presidente dos Estados Unidos, abriu as portas da fronteira, tá? E as pessoas estão entrando de qualquer jeito e indo, descendo pra Flórida. Pra quem não sabe, a Flórida fica no sul dos Estados Unidos. Mas as pessoas falam, ah, John, mas isso é só pra imigrante, tá? Que atravessou a fronteira. Se o policial pegar você na rua, tá? Ele não vai perguntar por onde você veio. Se você está com status ilegal, uma vez status ilegal, você está com status ilegal, ele pode ter o poder dele imigratório, beleza? E levar você pra corte, tá? Do WISE. E lá, galera, depende, tá? Do seu processo, de acordo com o juiz, tá? De acordo com o crime que você cometeu. Fechado? Qualquer estrangeiro ilegal pode ser deportado da Flórida e também de Orlando, tá? Pra quem não sabe, Orlando fica na parte norte da Flórida. Se você mora em Orlando, eu acho que é mais sossegado. Todos os policiais terão, tá? Porte, tá? Pra deportar você junto ao WISE, beleza? Então, eu tenho um amigo que mora em Orlando. E eu falei com ele essa semana, eu falei assim... Vou escrever o nome. João, você não está preocupado, tá? De ser deportado. Assim, Diogo, eu estou preocupado, mas eu não quero sair daqui, tá? E ele tem uma filha que é americana e uma esposa também brasileira. Ambos estão ilegais, tá? Mas a filha é americana. E o que que acontece se ele for pego dirigindo ilegalmente, tá? Porque ele não tem carteira. Ele não tem carteira de habilitação, ele dirige legalmente na Flórida. O que que acontece se ele for pego, galera, dirigindo ilegalmente, tá? Ele tendo uma filha americana. Eu já... A minha esposa já teve amigos, tá? Que foram deportados, beleza? A família. Mas o lance da família é o seguinte. A esposa e o marido não são americanos. Também não possuem gricard, beleza? E a filha é a única, tá? Americana, porque ela nasceu e vai crescer dentro dos Estados Unidos. Ela não pode ser deportada, beleza? Uma pessoa, entre o casal, pode ser deportada. Geralmente, quando minha esposa falava que na Flórida... Ela é minha esposa da Flórida, tá? E ela falava que, geralmente, quem é deportado era o marido. E a esposa ficava nos Estados Unidos e o marido voltava para o Brasil. Que é pior ainda, tá? Mas tem todo o processo, tá? Para você lutar na corte, beleza? Mas a minha esposa que, muitas das vezes, os amigos delas que estavam ilegais... Geralmente, o marido da pessoa seria deportado e não a esposa. Então, a esposa fica nos Estados Unidos. O marido volta para o Brasil, tá? E a esposa pode crescer aqui nos Estados Unidos com a menina, tá? É chamada de âncora, beleza? A pessoa faz o filho para se manter nos Estados Unidos e é chamada de âncora. Foi isso que ela falou para mim, tá? Antes de eu fazer esse vídeo. Então, muitas das vezes, a mulher, a esposa, fica nos Estados Unidos... E o marido é deportado, tá? Ao Brasil ou ao país de origem. E assim, a pessoa, a partir que a menina fizer 21 anos... A menina pode, então, dar o green card, tá? Para a mãe e também para o pai no Brasil. Se o pai for aprovado por merecimento de morar nos Estados Unidos. Tipo, ainda tem também, galera, o merecimento. Pode ser que o pai também não pegue o green card. Se a imigração também aceitar que o homem merece morar nos Estados Unidos. Ela pode aplicar, galera, o green card para o pai também. Fechado? Aqui diz também, tá? Que o WISE, para participar do programa 287... Esse programa permite que policiais estaduais e locais colaborem com o WISE... Para fazer cumprir as leis de imigração de nosso país. Então, galera, os militares, galera, tá? Policiais locais e estaduais serão treinados, galera. Com todas as leis, tá? Para que eles possam, tá? Prender a pessoa ou levar até o agente do WISE... Para que você possa ser julgado antes de ser deportado. Galera, isso tudo levará muito tempo, beleza? Eu demorei, galera, mais ou menos aí... 4 anos para pegar o meu green card. Eu não vivia com medo, galera, mas eu tinha na minha cabeça, tá? Que eu poderia ser deportado a algum momento. Se você vir para cá para ficar ilegal, você tem que saber que você pode ser deportado a algum momento. Então, eu sempre pedi a Deus para que me protegesse, tá? E para que eu pudesse arrumar o green card de algum jeito. Eu tentei pela minha empresa, não consegui. E eu acabei casando, por amor, com a minha esposa. E era assim, galera, ela me concedeu o green card pela parte dela, pela parte de casamento. Então, se você, galera, vai morar na Flórida, eu não recomendo você ir morar na Flórida, tá? Hoje é perigoso. Eu não gosto da Flórida, porque é muito quente, tá? Quente pra cacete lá. É muito quente. Você tem que ter um carro para morar na Flórida, tá? A questão de trabalho aqui também, galera, é muito melhor. Aqui na Flórida, aqui de dia, faz calor no verão. Tá? Só no verão. E de dia, galera, você precisa usar casaco à noite. Então, se você quer ir morar na Flórida, muita gente pergunta no Instagram ou nas perguntas aí no YouTube. Diogo, vale a pena morar na Flórida? Hoje eu digo pra você, não vale a pena morar na Flórida. Você pode, galera, ser pego dirigindo o carro. Se você bater em alguém, se alguém bater em você, tá? Porque muita gente fala, ah, Diogo, eu não vou bater em ninguém. E se alguém bater em você, o que você vai fazer? A polícia vai chegar, tá? Ela vai reportar a você e ela pode levar você ao agente de imigração, a ICE. E você pode aí ser deportado. E eu falo pro meu amigo na Flórida, que mora em Orlando, não fica aí. Se você não tem a chance de algum policial te parar, você sem carteira ainda, você vai responder penalmente, beleza? E as suas chances de ser deportados aí é muito maior. Eu não sei porque as pessoas vão lá na Flórida e elas dirigem, galera, ilegalmente. Eu tenho pessoas aqui na Califórnia, onde a Drive's License é liberada pra qualquer imigrante, tá? É imigrante legal e ilegal. Mas eu tenho amigos aqui, galera, que até hoje não tiraram a Drive's License, tá? Muitos aqui dirigem, tá? Ilegalmente. Sabendo, galera, que a lei aqui pode, tá? Sabendo que a lei aqui te dá, tá? A carteira de habilitação. Mas não o green card, tá? Você com a carteira de habilitação, você pode voar em todos os estados, dentro dos Estados Unidos, beleza? Se você não tem carteira de habilitação, você tem que ter seu passaporte em mãos pra voar. Então, eu recomendo você morar na Flórida, não recomendo você morar na Flórida, beleza? Vou deixar o link aí também do governador DeSantis, tá? Da Flórida, falando sobre a nova lei. Então, dá uma olhada, galera. Vou deixar o texto também, que eu falei no meu celular, aí embaixo, na descrição do YouTube. Então, não dá mole. Se você está morando na Flórida, vaza. Vaza desse estado. Pede empréstimo. Não fica aí, galera, porque o bicho vai pegar. Tá? Eu já tive dois amigos aí, um chamado Rafael, tá? Ele já saiu daí, ele já foi pra Boston, beleza? E tem outro amigo também, que já está de aviso prévio também. Que ele já vai esperar esse mês acabar, que é o último contrato do mês, tá? Da Casa Day. E ele também vai, ou ele vai pra Nova York, ou ele vai pra Boston, ou ele talvez venha pra cá também, na Califórnia. Fechado? Então, galera, fica a diga pra vocês. Se tiverem dúvidas, o link e o vídeo estão aí embaixo, na descrição do YouTube. Se quiser falar comigo no Instagram, galera, Diogo Jones ou Diogo Foto 1. Fechado? Que leva a essa, galera. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!